Com motociclistas e o dia do motociclista que deve ser celebrado em 27 de julho e hoje Patriota Júnior chega para falar sobre a importância da campanha Bom dia Patriota, bem-vindo. Como é que uma campanha anual pode, por exemplo, ajudar a diminuir o número de acidentes? Conta aí pra gente Oi Laís, bom dia pra você, muito bom dia pra quem está acompanhando o Jornal da Cidade A gente vê praticamente todo dia, né Laís? Acidentes envolvendo motocicletas, muitos deles fatais quando não matam, deixam sequelas muitas das vezes irreversíveis, pessoas incapacitadas sem poderem trabalhar Essa semana realmente, quando criada, vai trazer esse foco de conscientização para que esse tipo de acidente diminua no nosso trânsito Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Lindomar Rodrigues, que é especialista em trânsito Lindomar, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade Dá pra dizer que é um problema de saúde pública, né? Acidentes de trânsito, principalmente envolvendo as motocicletas Bom dia, bom dia os ouvintes da Rádio Cidade Sem dúvida, né? Não é de hoje que as motocicletas, elas vêm sempre em destaque quando o assunto é sinistro de trânsito Pelo fato da motocicleta ser um veículo pequeno, um veículo rápido, um veículo de fácil movimentação Alguns condutores, eu poderia dizer que uma grande maioria deles, acabam não respeitando as regras de segurança E aí ela acaba ficando muito vulnerável aos sinistros É muito comum, é muito comum a gente presenciar esses sinistros de trânsito envolvendo motocicleta E é importante chamar a atenção desse assunto Porque os envolvidos nesse tipo de sinistro Como eles estão muito vulneráveis, mesmo usando os equipamentos Nós vamos acreditar que o pessoal está usando capacete, enfim, tudo o que precisa utilizar O tempo de recuperação dele nos hospitais, ele é maior do que nos outros veículos O tempo de internação em média de um acidentado, de um sinistrado de motocicleta, ele é em média de 45 dias Se você chegar hoje nos hospitais, como o hospital nosso aqui, o hospital do Agreste Você vai ver que a maioria das alas, a maioria dos pacientes que estão lá Eles são oriundo dos sinistros envolvendo motocicleta Então, de fato, é preciso que as pessoas que conduzem esses veículos Eles respeitem o código de trânsito Eles respeitem o limite de velocidade Eles utilizam os equipamentos de segurança Ao se aproximar de cruzamento em especial Não basta apenas buzinar, como alguns fazem buzinando, como se resolvesse toda a situação É preciso diminuir a velocidade, se necessário parar Para evitar esse tipo de sinistro Porque um sinistro envolvendo um veículo, um automóvel e uma motocicleta Mesmo que o motociclista esteja correto, ele vai levar a pior Então é preciso que se tome os cuidados necessários para a segurança no trânsito Propostas como essa, né? Da criação da Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas Pode ser uma medida eficaz para mudar essa realidade? É uma medida que pode chamar a atenção, sim, para isso Mas não vai resolver o problema Quem vai conseguir resolver o problema desse, do grande número Desse número de sinistros de trânsito São os condutores A partir do momento que os motociclistas estão conduzindo aqueles veículos Eles se conscientizarem que é preciso respeitar limite e velocidade É preciso respeitar todas as regras de segurança Aí sim, aí nós teremos um número bem menor envolvendo motociclistas Apenas a Semana ela não vai resolver Ela vai, ela está aí para chamar a atenção Mas é preciso que cada um motociclista faça a sua parte A parte teórica é importante, interessante Mas que vai realmente ter um impacto profundo na prática, né? Como você disse, respeito às leis de trânsito Usar os equipamentos de segurança Só assim, esse cenário pode dar uma mudada, né? Sem sombra de dúvida É extremamente importante A maioria dos motociclistas, eles conhecem e sabem o que devem fazer Mas a maioria não faz Então é preciso que a ação, que a prática Ela, ela de fato seja, que ela aconteça Para que esse grande número envolvendo, inclusive, mortes Eles diminua de forma significativa Perfeito, obrigado pelas informações Lidomar Rodrigues, especialista em trânsito É aquilo, né, Laís? Um trânsito mais seguro depende da ação, né? Da prática mesmo de cada um de nós Eu volto com você Exatamente, patriota E a gente é responsável não só pelo nosso veículo Quando a gente está no...